Vem, 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 Hoje eu tô muito louca, eu tô maluquinha, doidona de tequila Doidona de tequila Baca a tequila no corpo dessa menina Ela vai pra frente, ela toma, ela toma Ela vai pra trás, ela toma, ela toma Ela vai pra frente, ela toma, ela toma Lá vem ela, vem rumo com a caridinha É tão bonitinho, tão bonitinho, tão bonitinho quando ela perde Bota com raiva, bota com raiva, bota o tambor Bota com raiva, bota com raiva, bota o tambor Bota com raiva, bota com raiva, bota o tambor Hoje eu tô muito louca, eu tô maluquinha Doidona de tequila Doidona de tequila Bota a tequila no corpo dessa menina Bota a tequila no corpo dessa menina Bota em ela Bota em ela, bota em ela Bota em ela É tão bonitinho, tão bonitinho, tão bonitinho quando ela perde Bota com raiva, bota com raiva, bota o tambor Patas com raios Patas com raios Patas com raios